Oi meus amor, já acordei, bom dia meus amor, já acordei cedo, aí fui lá para fora, lavei algumas coisas, como daqui a pouco eu tenho que ir para lá, lavar a passadeira, lavar as coisas, fui varrer o terreiro, né, deu um jeito lá, porque amanhã tem visita aqui de Terezópolis, ai meu Deus, aí levantei e estou ali parando o frango, porque já está na hora do almoço, aí eu estou fazendo comida da loja aqui em casa, não lembra aquele mingau que eu fiz ontem? Eu cheguei a largar aqui para vocês verem hoje, não sei se era maizena, o que tinha naquela maizena com o mingau, ficou todo melequento, ficou com liga assim, eu não comi não, fiquei com medo, pode ter sido leite que mesmo sem dar cheiro, podia estar estragado alguma coisa e eu não comi, não comi o mingau, chegou hoje de manhã eu desolvi ele, porque não dá, eu fiquei com medo, aí eu vou empanar um bifinho aqui para o almoço, aqui a comidinha de hoje, é mesmo aqui de ontem, porque só deu arroz, olha aqui o feijão, vou ferver mais para encorpar mais um bocadinho, arroz, feijão, batatinha, vou fazer um franguinho empanado aqui, que eu já vou fazer, vou botar um salzinho aqui, esse vai ser o almoço de hoje, tá meus amores? não vou fazer grande coisa não, vou empanar isso aqui, vou ver se um ovo só, dá para me empanar todo esse franguinho, porque senão você abre dois ovos, você acaba desperdiçando o ovo, então esse aqui vai ter que dar, para me empanar esse frango aqui, também só vou empanar o que vai comer, como que tem a parte que vou almoçar aqui também, tem quatro pessoas que vou almoçar, então eu vou fazer esse aqui, e esse frango aqui dá, dá para todo mundo, assim que eu faço gente, ó, aqui tem um, um, dois, três, quatro, tá ótimo, quatro pessoas para almoçar, aí ó, aqui mesmo eu passei tudo assim, que é para me economizar, ó, eu ouvi, deixa eu botar esse pano aqui, vamos para cá, agora eu boto a farinha de rosca aqui, ó, já empanando, amanhã, amanhã, gente, tem visita aqui em casa, eles estão vindo devagar, eu não estou botando assim aquela relê chaiada de visita tudo junto não, está vindo um pouco, agora a gente está começando a receber algumas pessoas, tem que ligar para a Pathy, tem que, algumas pessoas que estão pedindo para vir, que já estão pedindo há muito tempo, para a gente não, não conseguiu marcar qual pessoa, qual pessoa vir, então nós estamos começando, então já recebemos algumas pessoas, mês que vem já tem gente marcada, então, na verdade, vocês tem que ligar para a Pathy, que é para saber se não é dia que vem, que não é dia que vem mais gente, tá? Igual amanhã, amanhã vem visita aqui, mas eu lembrei também, eu vou ter o, eu vou ter médico amanhã, que a Pathy vai marcar hoje, né Pathy, que é só às terças, vai ter que marcar, esse médico só atende às terças, para mim não ficar sem o remédio, eu vou ligar para a visita para ver a hora que ela vem, porque eu vou ter médico amanhã, mas é coisa rápida, o médico que eu vou, eu vou mais para pegar a receita do meu remédio, tá? Receita que eu pego de 4 em 4 meses, eu vou para pegar a minha receita, aí amanhã eu tenho médico, mas aí a Pathy me leva rapidinho lá, tá? Vou fazer assim, olha aqui, ó, é isso aqui que eu estou fazendo para o almoço, gente, um franguinho empanado, um franguinho empanado, não tem nada de luxo não, temperei bem, eu já deixei temperado ontem, na verdade, o almoço de ontem eu ia fazer frango empanado, mas como, eu como simples merda, a gente aqui em casa não tem coisa, eu falei, eu vou deixar para segunda-feira, segunda tem mais gente que vai almoçar aqui em casa, então eu deixei para fazer esse frango para hoje, e estou na corredeira, mas eu quero ir lá fora com vocês, para vocês verem o andamento das coisas lá. Nem tem o chão, filho, não tem o chão ainda, agora está bagunça, eles não ligam também não, mas, vou botar fritar esse franguinho, só que eu vou esquentar, eu fritei batata doce aqui, eu fritei batata doce, era para não deixar esquentar mais um bocadinho, não sei que estava bem quente. Então, meus amor, eu peço a vocês para ter um pouquinho de paciência com os e-mails, que hoje eu vou sentar um pouco para responder um pouco de e-mail, vocês podem ficar tranquilos que hoje eu já vou responder um pouco de e-mail, que a gente fica nessa correria, porque o WhatsApp para mim é a mesma coisa que o e-mail, aí eu fico lá e fico cá, aí hoje eu vou pegar nos e-mails um pouquinho para vocês verem, tá? E vou aproveitar, meus amor, vou mandar um beijo para a Daniela Paula de Vespasiano, Minas Gerais, ó, para você, meu amor, e vou mandar também um beijão para a Sônia do Vale, ela é do São João do Meriti, ó, beijo para você, meu amor, hein, aí vocês vão ter uma paciência aí, porque é muita gente, então depois, então, que eu saí no programa da televisão, ó, dobrou o número de e-mail, o número de WhatsApp, agora está muito, está uma muito trueira, paciência, tá, meus amor? Eu já vou arrumando comida dos pedreiros, tá? Já estão tudo aqui na fila querendo comida, já estão tudo aí na fila querendo almoço, aí eu já vou arrumando, pode sentar aí para comer, aí, gente, eu já vou arrumando o almoço, algumas coisas, até para mim ir lá fora com vocês, que eu quero que vocês dêem uma olhadinha lá, tem coisa lá fora que eu quero mostrar para vocês, que eu organizei o quintal, que amanhã está chegando gente aí, está chegando visita para nós amanhã, chegando visita na nossa casa, meus amor, então, eu já tenho que organizando as coisas, eu não posso deixar tudo para a última hora, não, senão o que tem rolado, é visita, é casa para arrumar, é muita coisa para agir, né? Então, já vou arrumando, tem uns que comem menos, tem outros que comem mais, uns comem menos, outros comem mais, então eu já boto menos comida para um, e mais comida para outro. Pode sentar aí para almoçar, Nani, pode sentar aí. Tem Nani aí, tem Paulo Sérgio, bota aí, esperando a boia, esperando a boia ficar pronta, meus amor. Já boto uma comida e já vou arrumar a outra, porque eu não fico muito de relês com o negócio de comida não, senão não tem tempo para mais nada. Eu corro, faço a comida, a Paty vai almoçar aqui também com a gente, e eu já estou arrumando a comida, pronto. Aqui tem outro que come mais de um pouco, gente, aí eu boto um pouco mais, assim, de comida. É o Paulo Sérgio, esse come mais. Eu já faço assim. Já vou tomar essa relaxada aí, porque assim, não, meu filho, quem trabalha tem fome, né, gente? A gente que trabalha fica com fome. O que eu ia botar aqui? Ah, tá. Vamos botar mais um pedaço galinha. Então, meus amor, estou terminando já de fazer essa comida, essa comidinha, nós vamos lá fora, que vocês vão dar uma olhadinha daqui a pouco, tá? Já levantei, já organizei, já lavei essa casinha de gato, ó. Vim para cá, organizei o quintal, que amanhã já tem gente aí, olha a arrumação que eu dei lá. Botei uns cacos lá no caminho para dar um releixo ali para dar. Olha como é que está lindo o quintal. Está lindo, não está, gente? A obra começou a rolar solta aqui, meus amor. Olha a obra aí, olha a obra aí, que Nania está mandando, vendo essa obra aí para a gente, para a nossa casa ficar mais confortável e para a gente ainda do que já está, tá? E agora, gente, eu vou mandar... Ah, tá. Esse beijo, gente, que eu mandei para a Sônia do Vale de São João do Meriti, é para a Viviane também, esse beijo, que eu não tinha visto o nome da Viviane. E um beijo para a Márcia de Teresópolis, tá? Ó, um beijo para vocês, amo vocês, meus amor. Então, olha só como é. O Ananil, agora, gente, está botando mais tomada aqui para a gente, sabe para quê? Ele vai entrar essa tomada que vocês já viram. Olha aqui quanta tomada que ele aumentou hoje, ó. Essa tomada aqui vai ser quando vocês virem, às vezes, querem ligar um negócio, um aparelho para a gente arrastar nosso pé. Então, vai ter várias tomadas para a gente usar, tá? Aqui que vai ser o banheirinho, que vocês já sabem, né? Então, está assim, nós vamos ajeitando assim. Está vendo esses fios passando pelo chão, esses canos? Ele vai botar debaixo do contrapiso a correção de eletricidade. Né? Porque os fios vêm pelo chão, depois sobem na parede. Vocês entendem? Quem sabe de obra, sabe o que eu estou falando. Eu não entendo muito, não. Por isso que, às vezes, é... Eles fazem, mas aí eu vou deixando... Vou deixando para eles que entendem. Porque eu não entendo muito de obra, mas aí eles vão dando jeito para nós, né? Vão dando as coordenadas para a gente. Então, meus amores, nós vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui por enquanto. E mais logo nós temos mais vídeo para a gente. Tá, meus amores? Beijo, bom dia, meus amores. Tchau. Tchau.